A quilômetros estamos conectando E me prendes ao que nome estás tocando Nenenenenenanenenenenen Lômetros estamos conectando E me prendes ao que nome estás tocando Nenenenen Bom dia aqui que me falo é Aplique đây E vocês estão perdendo pra vocês aqui com mais um vídeo muito assustador Fra 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 Então já deixa o like aí embaixo Já se inscreve se não um não ser inscrito O vídeo Warframe porque tem vídeos novos aqui Todos os dias, às 9 horas da noite e meio dia E hoje nós estamos aqui com o modo Slenderman Onde basicamente tem um Slenderman Nossa, falei tudo certo Tem um Slenderman na partida E nove tripulantes Onde a gente tem que correr pra fazer task E fugir do Slenderman Só que a gente vai saber que o Slenderman tá se aproximando Porque a luz vai diminuindo do inocente Então cada vez que a luz diminui do inocente É porque o Slenderman tá cada vez mais perto E a gente tem que fugir antes que ele pegue a gente Então basicamente é isso Vocês vão ver aí, eu joguei muito de Slenderman É o Slenderman esse planeta Morri de medo quando eu era inocente, né, paciência Chamei a galera lá no meu Discord, beleza, se não tá no meu Discord Terceiro link na descrição, passa lá E é isso, gente, só vamos Tá, eu fui abençoada como Slenderman de novo E como que funciona isso? Porque eu nem sei como funciona isso Será que é só chegar perto? Já matei um Matei outro Meu Deus do céu, que satisfatório isso Nossa, já comecei sendo Slenderman, né Tudo bem, já entendi que eu sou um terror Pior que fica todo mundo com medo, né Vou pegar aqui, vou pegar aqui embaixo Já levei vários, meu irmão Nossa, o azul tá bugado Nossa, o azul tá muito bugado Eu consigo ventar com um bom Slenderman? Consigo, velho, dá pra pegar de cara assim Mano, que sorte foi essa que eu fui Eu fui impostora duas vezes, porque eu tinha começado a partida Mas eu comecei sem ser no modo Slenderman Aí depois eu comecei aqui no modo Meu Deus Eu tava dentro da vida e transformei Nossa, vai ter que transformar todo mundo, gente Não sei se eu tenho essa capacidade de Slenderman Nossa, agora eu reparei que tá com o terninho do Slenderman Porque eu não sei se vocês sabem Nossa, eu peguei uma pessoa ali sem querer Não sei se vocês sabem, mas o Slender usou um terninho Nossa, falta uma pessoa ainda, gente Nossa, isso daqui é muito difícil Opa, azul Vem aqui, azulzinho Vem aqui, azulzinho Tudo bem, tudo bem Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Ali na segurança, talvez Vamos ver se eu consigo na segurança Será que ele tá por aqui? Será que ele tá por aqui? Os mortos poderiam me mostrar onde tá o azul, né? Sei lá, ia ser uma boa, assim, né, gente? Vai me ajudar bastante Nossa, é bem difícil achar os outros aqui, gente Gente, é difícil ser Slenderman Pelo amor de Deus Não gostei disso, não O Slender vai pegar você O Slender vai pegar Nossa, é muita mancada sabotar, né, véi? Vou fechar a cafeteria, sei lá Ai Nossa, eu transformei alguém ali Que não tava transformado Meu Deus Nem eu sei quem era Eu achei que você tava faltando um azul, gente Eu sou tão ruim, assim Ó, tem gente nas câmeras Tem gente nas câmeras Fechei as câmeras e o motor superior Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Deixa eu ver se eu consigo ir pra lá Putz, ele já saiu das câmeras aí Ou será que eles estão nas câmeras e apita pra mim? Gente, cadê esse azul? Pelo amor de Deus Ele sumiu Socorro Ah, eles também conseguem Calma Aonde você está, azulzinho? Aonde você está, azulzinho? Será que tá aqui? Uh! É isso, galerinha Vencemos Vencemos Calma aí, eu perdi Ele terminou todas as tasks Eu sou uma péssima Slenderman Pelo amor de Deus Que horror Até que tentei, né? Pelo menos o primeiro não deu tanto medo Porque eu fui Slenderman Agora o segundo eu vou ficar com medo Porque eu não vou ser o Slenderman, né? Vamos ver o que vai dar Vamos lá, gente Agora eu vou ser o nosso time com certeza Se eu for impostor de novo E eu tô de vermelho Que interessante isso Mas tudo bem Então agora a gente vai ter que fugir do Slenderman O Slenderman, ele renasce ali no canto direito do mapa Então eu já sei onde ele renasce Então isso é bom pra mim Eu vou começar fazendo o mais difícil que é Ah, ele passou por aqui Ele passou por aqui Deu uma apagadinha na luz Ai, que medo, gente Dá pra ficar muito tensa nisso aqui, né? Eu já tô muito tensa Nem ferrando Ele tá por aqui Passou, passou, passou Nossa, toda hora eu acho que ele tá por aqui Ele não tá Nossa, que agonia que dá, mano Na moral Calma, eu vou devagarinho aqui, né? Elétrica Vou bem devagar mesmo Que eu tô com medo Vim por aqui Aí Ah, vou fazer os fiozinhos tudo bonitinho Por enquanto tá tudo certo Eu acho que ele não tá por aqui, não Não, 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 não Nossa senhora, ele tava Não, 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 de novo Não Ah, não, velho Ai, nossa, até caiu meu microfone Meu microfone cai do nada, velho Amo isso Nossa, fiquei triste agora A gente vira morto agora É isso? A gente pode andar por aqui? Tem como a gente fazer o teste? Não, não tem como a gente fazer o teste Cadê a última sorvente? Mano, só foge, meu amigo Nossa senhora Nossa, ele se ferrou Mas ele vai conseguir, ele vai conseguir A gente pode proteger ele Tipo, esconder ele Não sei, ia ser bom esconder ele, né? Pra ninguém ver Nossa senhora, ele tá lagando muito Assim, a gente protege ele, ó Ninguém vai ver Tô tentando esconder, mas não tá dando muito certo Não esconder aquilo ali, não Calma, ó Ó, ó Não dá nem pra ver, gente Que verde Nenhum verde aqui, não Nossa, o verde também se revela, né? Já era Meu Deus O monte de morte ainda atrás, hein? A gente ganhou A gente ganhou Palmas pra esse momento Será que terminou a tese que é tempo? Ou será que nunca o Slenderman ganhou? Agora eu tô na dúvida Vamos lá, gente Agora que eu queria ser Slenderman Agora que eu tô empolgada pra ser Slenderman Mas tá Ai, o Slenderman tá na direita Só vão pra esquerda, gente Corre pra esquerda Ele tá bem ali Vai pegar geral Meu Deus do céu Eu vou tentar ir pra elétrica Que eu não tenho nada pra fazer aqui Então vou pra elétrica O azul tá ali quietinho na dele, né? E eu vou ficar quietinha na minha Party in the USA Parece Stranger... Nossa senhora Gelei agora Parece Stranger Things Vou morrer no mesmo lugar Morri já Eu já morri Por que eu tô gritando? Ah, véi Achei que dava pra me safar Que ódio Cadê esse misericórdia de Slenderman? Cadê que eu vou... Olha lá, ele tá lá Vou tentar acompanhar ele Passou... Nossa, ele levou dois ali O azul já sumiu Será que ele vai ventar? Não, não ventou não O Slenderman tá atrás Tá atrás das suas vítimas Porque o Slenderman é muito do mal Ele pode pegar pessoas no Among Ele tá correndo atrás do preto loucamente O preto... O azul tentou Nossa, tá o azul e o preto Nossa, vai fazer um double kill Levou o preto Tem um amarelo ali Ele não viu Ventou Ele vai pegar o amarelo Nossa, amarelo Corre Vai pra cima, vai pra cima Pra cima, pra cima Pra cima Eu tentei avisar Mas ele não viu Será que ele não me vê? Meu Deus Corre, gente Corre, gente Corre Nossa, pior que dá pra gente dar uma atrapalhada Que o Slenderman Eu sei quem vê Ele vai ventar Ele vai ventar Desce, desce Ai, levou Levou o amarelo Só falta o azul agora Nossa, o azul tá lagando muito Isso é bom pra ele, né? Menos mal, tipo Ele consegue viver ainda, né? Cadê? Leve o azul O azul subiu Só que ele não viu que o azul subiu Ele vai ver agora Olha que safado Nossa, esse Slenderman Pior que ele fica fofinho, né? De terninho Tipo, não põe tanto medo Só um hominho de terninho Ainda atrás do azul Mano, lagou Ele conseguiu pegar o azul Palmas pra esse Slenderman Que foi muito bom Palmas Nossa, véi Isso daqui é muito frenético, mano Me deixa até... Uh! Com medo Bom, gente, novamente rezando o Pai Nosso Ô, meu Deus do céu Pior que é muito tenso Bom, pelo menos a galera pegou a estratégia ali De ir pra esquerda primeiro Eu acho, né? Porque eu sempre sou vermelha Eu tô ficando triste Já que eu sou vermelha Tem que ser o amarelo, gente A cor de sorvete de milho Não sei o que tá acontecendo, não Tá, eu vou vir aqui pra... Eu sempre morro aqui na elétrica, né? Não sei também porque eu sempre venho pra elétrica Mas tudo bem Eu vou fazer o download na paz Eu espero que ele não venha aqui primeiro Quer ver? Quer ver? Sobrevia elétrica, gente Sobrevia elétrica, finalmente Meu Deus do céu Os mimos Meus dias chegaram agora Já vou fazer aqui o armazenamento certo Nossa, gente Ó, ó, ó Agora eu vou garantir a vitória pro meu povo, meu irmão Que isso? Tá todo mundo fugindo Ai, eu levei susto Ah, ah, ah Ele tá ali na frente Mano Eu não vi ele ali Ele tá ali paradinho, véi Eu quase me... Ele tava ali a todo momento Ele apareceu do nada E eu não vi Ai, ele tá aqui Ele tá vindo atrás de mim Esse miserinha Ai, ai, ai Nossa, é muito... É muito difícil, gente Do nada ele surge na minha frente, véi Que agonia que isso dá Olha ele aqui Ele tá vendo pelas câmeras esse miserinha Ele tá jogando bravissamente isso daqui Nem sei o que eu falei agora Mas enfim Olha, ele tá indo atrás de todo mundo agora Ele vai tentar transformar quem agora, será? Quem será sua próxima vítima, Slenderman? Quem será sua próxima vítima? Nos conte Olha, ele vai ver ali no computador O da hora é que o Slenderman é todo atualizadinho, né? Ele vê pelo radar Vê pelas câmeras Tudo pra ir atrás da próxima vítima É o Slenderman impostor Trás das suas vítimas Nossa, olha quanta gente morta Ele nem sabe quem é quem mais Trás das suas vítimas Os mortos estão andando com o Slenderman Ai, meu Deus Não, não O azul sempre é o último, véi O azul sempre consegue escapar Acho que porque o ping dele tá muito alto Ele consegue escapar Mas ó Que bom Menos mal Mas a gente perdeu, né? Não sei porque apareceu vitória Mas enfim Vamos ver Uh! Agora eu sou o Slenderman E o pior é que eu diminui as tasks bem agora, né? Ê, Plague Mas você não aprende nunca, né? Você não aprende nunca, né? Bom, aí agora ninguém vai vir na D Ah tá, vieram na DM Eu ia falar Pô, agora também só faltava, né? Só faltava Ninguém vai vir na DM Nossa senhora Nossa senhora Que esse Slenderman aqui tá brabíssimo demais Ih! Corre! Corre que eu estou chegando, Verde Verde, você não tem saída, Verde Verde, por que entrou aí, Verde? Poxa vida Ah, eu vou vir pra cá Porque eu acho que eles vão vir pra elétrica Ih, é gente Já fiz um double aqui na elétrica Tudo bem Nossa, foi bonito agora, hein? Mano, agora você é a melhor Slenderman 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 Desse Brasilzão, meu irmão Cês vão ver Cês vão ver Fica vendo Pior que Slenderman eu sou boa, né? Mas como impostor é um desastre Calma aí Ninguém aqui, tá? Gente, cadê vocês me ajudando aí? Mortos, me ajudem a achar a próxima vítima Nunca pedi nada Será que pode ter lixo? Não Nada por aqui Bom, ADM A pessoa tem que passar pela DM, né? Então vou tentar ir pela DM, talvez Hum... Não Nossa, achei que tinha alguém aqui Jurei Vou ventar aqui pra cá Então ele tá na esquerda Peguei o azul que tem ping alto Então só falta um Só falta um, meu irmão Cadê? Cadê você? Where are you now that I need your Calma que eu vou tentar achar Na verdade eu vou ficar aqui até amanhã tentando achar, né? Provavelmente eu vou ficar até amanhã aqui tentando achar Gente, cadê, gente? Eu vou fechar a cafeteria Sei lá Não sei também o que eu faço, mas... É difícil achar alguém aqui Mano, eu acho que é onde todos os anjinhos estão, né? Eu não tô achando ninguém, véi Cadê? Calma, tem mais um? Meu Deus do céu, tem mais um! Gente, a gente já tinha acabado e tava todo mundo feliz Ah, peguei! Ih, ganhamos, moleque! Vai aparecer derrota, mas eu ganhei Porque eu peguei todo mundo Mas eu ganhei! Eu ganhei, tá? Melhor Slenderman desse Brasil Mentira, não existe Slenderman não Nem no Brasil, pelo amor de Deus Ai, credo Vamos lá Inocente, tá? Eu já fui muito Slenderman, né, gente? Já tô até cansada de vencer como Slenderman Não vou pra lá Não, na verdade eu vou pra lá sim Porque eu sei que ele vai por baixo Provavelmente lá pra administração Então eu já vou fazer um esquema Porque aqui vai demorar pra ele vir, ó Ó, essa pessoa aqui também foi inteligente Verde escuro Certo? Fiz a tarefa concluída Agora eu vou pra ADM Vou fazer todos os passos que o impostor fez, né? Que aí, provavelmente, talvez ele Ele Não vá Agora eu tô com medo, calma aí Ah, tá, deu certo, deu certo Minhas táticas, deu certo Ele já deve ter passado por aqui Então eu vou fazer rapidão Tá, muita gente tá vindo Ah, fica dele! Calma, calma Corre, gente, corre, gente Nossa, que susto Achei que era ele aqui Porque ele é assim também, meu Deus do céu Só que ele usa um terninho Nossa, gelei Só faltam duas testes Agora que a gente já Eu, pelo menos, já termino minhas testes, né? Sei o resto do povo Ah, uma pessoa caiu Meu Deus do céu Vai dar uma... Vai dar uma... Não! Só faltava uma testes Sai daí, sai daí, sai daí Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Pra cá Isso, isso, isso Nossa senhora Eu tive que guiar a pessoa ali Porque senão ela ia se ferrar Cadê ele? Nossa, que miserinha, véi Me pegou bem no... Bem ali, véi Nossa, tava terminando de fazer a testes Tava comemorando aqui Cantando já Cadê ele? Perdemos já? Caraca, isso daí foi muito rápido Ô, louco Foi muito rápido Gente, eu coloquei mapa polos Meu pai amado E eu sou a impostora Ok Show de bola Eu sou... Quê? Não funciona no polos? Só funciona em um mapa Ah, só funciona nesse mapa Que triste Nossa, já tô levando um monte de gente aqui Vem aqui, amarelinho Amarelinho Foi de base Caraca Eu tinha colocado polos Que triste Eu queria jogar no polos, véi No polos deve ser louco Mas acho que numa próxima atualização O Skelde deve colocar Não sei, né? Tá, ninguém aqui Eu vou tentar ventar Ousada, ousada Ventei, nada Nossa, o ruim é que muita gente fica caindo no meio da partida, véi Eu fico triste O povo me abandonando desse jeito, gente Não chama nem pra tomar um cafezinho, nada Calma, será que tem alguém na elétrica? Vamos bizoiar Ah, tinha alguém aqui? Não tava isso Eu não vi Gente, eu sou muito... Gente, eu não vi ele Socorro Vou tentar, vou tentar caçar agora Nossa, pior que tá lagando muito, meu Deus do céu Oi Peguei ele em cima, velho Nossa, que cagada também que eu fiz, né? Deixa eu ver se tem alguém na administração Ninguém na administração Opa Verdezinho tá aqui O verdezinho tá aqui O azul também Azul também Meu Deus, o azul tá cheio de lag Nossa, agora será que eu faço a mesma tática? Vou tentar fazer a mesma tática, ó Oi, azulzinho Ai, não peguei Não tô pegando Peguei Meu Deus, essa tática é muito boa Calma Opa, verde Bom dia Nossa, vamos fazer a mesma tática com o verde agora? Três táticas seguidas Vamos lá, né? Ai, demorei pra ir De novo Meu Deus A mesma coisa de novo, velho Meu Deus do céu Vem aqui, verde, sua miserinha Verde Tô quase encostando nele Vou fazer a curva mais fechada Não deu Ai, miserinha Calma Ih, meu Deus do céu Mano, a gente pegou três pessoas com a mesma tática, velho Como assim, mano? Eu fui Slenderman Gente, eu não entendi nada Só sei que eu fiz a mesma tática Foi bonito demais Gente, vamos lá Agora, inocente Tá, pra dar uma quebrada, né? Tô sendo muito Slenderman já, né? Pelo amor de Deus Tá, eu vou fazer o mesmo esquema Vou pra direita que eu acho que o Slenderman não vai subir aqui, né? E ele não subiu Muito bem, Slenderman Pode ir pra administração Porque geral tá na administração mesmo Eu vou fazer aqui bonitinho Ah, nem ferrando Ele tava aqui na vente Eu achei que minha tática poderia dar certo, gente Mas não deu muito certo, não Na verdade, deu super errado a minha tática, tá? Eu tô triste agora Eu vou acompanhar também o Slenderman Ai, meu Deus Gente, eu já tô morta, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu tô morta já Eu tô triste demais Ai, ele fechou a cafeteria Gente, sai daí, gente Gente, sai daí, gente Ixi, ele tá fechando Caraca, esse Slenderman é meio bravo Tem um morto ali Meu Deus, ele já levou um monte aqui Meu Deus, cadê ele? Que eu nem vi Ah, ele veio por aqui Caraca, eu não achei o Slenderman ainda Gente, socorro Cadê? Cadê? Ah, ele tá só ventando, ó lá Eu vi a vente abrindo ali Deixa eu ver, acho que ele saiu por aqui Não, mas ele tá aqui dentro Ele tá aqui Tem um aviso ali no preto Não sei se ele pegou o aviso Ó o Slenderman aqui Ó o Slenderman aqui Ele tentou ver se tinha alguém ali Não tem ninguém Nossa, socorre, preto Pelo amor de Deus Caraca, esse Slenderman vai passando por tudo, ó Nossa, ele quer ver se não tem ninguém mesmo Que isso? Nossa, vai ventar Meu Deus do céu Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Volta pra lá Não Esse daí vai morrer Esse daí vai de beijo Ventou lá pra cima, gente Putz Ah não, ventou não Caraca, cadê o Slenderman? Uma ave maria pra que dê tudo certo Essa partida a gente podia ganhar, né Por task, né Ia ser bonito se a gente ganhasse por task essa partida Tem que ter uma pessoinha viva E ela terminar as testes dela Vai ser, ó Perfeito, gente Vai ser lindo Sabe? Vai ser meu sonho de criança Ganhar isso daqui Nossa, tá todo mundo aqui O que que tá acontecendo aqui? Todo mundo coral de anjos A gente perdeu Tava cantando aqui Um hino honroso dos anjos E aparece vitória Isso que é uma engraçada Aparece vitória mesmo A gente perdendo Palmas pra este momento incrível de Slenderman Onde a gente Foi bem de Slenderman, né A gente foi muito bem de Slenderman Gostei Mas bom, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Beleza? Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal Se não é inscrito Vire o Miserinha Porque tem vídeos novos aqui Todos os dias Às 9 horas da noite E meio-dia Esse modo é muito legal Se vocês querem a parte 2 desse modo Comenta aí embaixo Que eu vou dar de olho Nos comentários, beleza? E se inscreve Se não é inscrito E é isso aí, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Um beijo É nóis, até lá E fui Tchau junto, seus Zerinhas Uh!